A população indonesa usa máscara, Tama, Jakarta, Tama e Alista, cidade mais poluída do mundo. Tu irá acordar o cidadão sem presa suíça, tecnologia qualidade, ar e kiair katak, capital indonesia, Jakarta, Tama e Alista, nação Sanulo, entre cidades mais poluída do mundo desde Fulan Maio. Morador Siria, Jakarta, reclamar o tráfego crônico, fábrica de suar, usina eletrônica no carvão, não será justo o governo ou voto em medida contra a poluição a referência. Lama-lama, parece que é mais buraco, apalagi que há muitas camadas, então, asap de muito. Mereka, muitas vezes, lấy, enganxenya berkabut, como é, dígir, menungu, mas ternyata não. Seu fundador APP Navas Indonezi HTT daudahunle polisang ariha Jakarta saipior litan komparaho antesne. Agora, mais parado desde o ano anterior, mas em perlação aumenta. Então, desde o ano anterior, cada ano aumenta. Muita só agora, de nafas, porque nós começamos a incurparar, não apenas em Jakarta, mas em kota-kota também, nós conseguimos ver a trend de forma mais claro. E mesmo ano anteriormente, mais parado, quando tem vários atores, aquelas que é muitação. O que é importante é o que é o motor, o que nosso ciclo de energia aqui, menos. E ação, também, da UNICEF também. Ação da FB, das PLTU Batubara. Muitos são dois fatores mais básicos. Tuirique Air, Jakarta e a população Tocon Sanulo resistem nível poluição ar, nebela saudável, quase loron-loron. No gráfico histórico, qualidade ar-hatudo, Jakarta consistência e a top Sanulo. E a época na BAT, Tribunal de Sidi, presidente Joko Widodo tem que estabelecer padrão nacional da qualidade e protege da saúde humana. Ministro de Saúde, no governador Siria Zakarta, tem que elaborar estratégia onde controla a poluição a referer.